E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Gadoob trazendo mais um vídeo aqui pra vocês, rapaziada E hoje, galera, eu vou tá mostrando a nova AKR do level 70, galera Muitas poucas pessoas aí pegaram o level 70, então muito poucas aí não conseguiram AK ainda Mas é bem rápido, galera Tamo aqui com ela no inventário, se eu não me engano, ela é da realidade épica, tá aqui ela E é bonita, galera, digamos assim, não é uma skin tão feia Levando em consideração que todo mundo vai ganhar ela de graça quando chegar ao level 70 E é bem complicadinho até, mano, vai um pouco de tempo, mas não é impossível Eu hoje eu tô aqui atualmente no level 88, galera Tô quase pegando o Charme de Ouro e também a WM no level 100 Falta 12 níveis, talvez amanhã ou daqui uns dois dias eu já tenha pegado a W, galera Uma coisa que eu ia falar também, eu acho que quase ninguém chegou num level tão alto quanto eu 88, a maioria, o máximo que eu vi até hoje foi level, se eu não me engano, level... Eu entrei na sala aqui, level 67, level 70 Mas eu não vi acima de mim ainda, galera Quem aí tiver um level mais alto que o meu, que é 88 atualmente Comenta aqui nos comentários o ID da conta e fala o level, beleza, galera? Queria ver em profile como que seria um level maior que o meu Bem interessante, até agora eu não vi E é isso, rapaziada, vamos tá mostrando ela pra vocês aqui numa sala privada Tem um cara que não para de me chamar aqui, minha nossa senhora, galera Vamos colocar um gráfico alto, já tá no alto E vamos mostrar aqui pra vocês, galera Eu vou jogar o modo Papai Noel nesse vídeo também Pra mostrar como é que eu tô subindo tão rápido de level, como é que é a minha forma de jogar Então eu acho bem interessante vocês assistirem eu jogando o modo Papai Noel Pra vocês verem de fato como é que eu jogo, como é que eu me posiciono, beleza, galera? Como é que eu subo níveis tão rápido Tá aqui a K, galera Coloquei esse pingente que eu ganhei lendário do passe, até que ficou bonitinho E essa aqui é uma K muito god, galera Ainda mais com essa luva aqui, tem um pouco de roxo na K Dizem meus amigos que é uma K nano melhorada Não é uma K nano tão feia Eu curti até que bastante, é a minha única K nessa conta Até agora eu não comprei outra skin da K Tô esperando a roleta sair pra eu comprar a skin Shostrack da roleta Mas é uma K bem safe, bem good Olha como que ela fica dropada no chão, ó Parece uma Necromancer E é isso aí, rapaziada Vamos tá partindo agora pro modo Papai Noel Pra ver como é que eu tô subindo aí de XP muito rapidamente, galera Então deixa muito, muito like nesse vídeo Arregaça o like, galera Quero ver uma meta de mil likes Então também se inscreve no canal pra gente bater 88 mil inscritos Batemos 87 mil hoje, se eu não me engano E bora bater 88, galera Então vamos embora pra partida Let's go! E bom, galera, iniciando a partida aqui de Papai Noel E vamos tentar pegar os 1500 de XP, galera Caímos aqui com uma sala full, então vai ser complicado pegar de início Talvez a gente não pegue o gorro de começo, mas vamos lá, galera Onde é que tá o gorro? Tá lá no CT Vai, nasce do CT Ah, não nascemos, não pegamos o gorro Ué, o cara tá correndo do gorro, mano? É sério isso? O cara entregou o gorro pra nós? Obrigado, meu mano Toma o gorro na cara Aí que lascou, hein? Todo mundo aqui já Vamos lá, galera Agora começou aqui a brincadeira Vou ficar um pouco quieto pra se concentrar E eu geralmente fico aqui, galera Andando de um lado pro outro, ó Pra subir de nível rápido Matar o máximo que der na partida Nossa, eu tô com o gráfico alto jogando isso aqui, mano Vamos lá, galera Três 700 de vida ainda Tá travando um pouco meu celular E é geralmente isso aqui, galera Ficar marcando aqui, ó, basicamente Dando os pre-fire já Quando eles vão aparecer Tem cara em cima ali É sempre bom levar Senão vai acabar complicando E é isso aí, galera Ó o cara ali no... Sempre tem uns pixels bem complicados Pode acertar Que é lá atrás E aqui em cima também Mas geralmente Toda partida Quando eu pego o gorro Eu já venho direto aqui pro CT Fica bem fácil de fazer ponto Ó, tem cara lá atrás Naquele pixel lá É um dos piores que tem Tá, tem cara lá em cima É bom levar já no começo ele Senão ele vai acabar Tirando muito a vida nossa Ó, já meto o pre-fire aqui E é sempre movimentando, galera Não tenta ficar muito tempo parado Senão você vai tomar muito DHS Vai metendo pre-fire Insaneamente E é assim que você sobe Nível rápido, galera Ó, o cara lá atrás Já vou tentar pegar ele Antes que ele tire mais vida minha Pre-fire sempre Pegar os caras lá atrás Os pulando é os mais fáceis Ó, tem cara em cima É, aqui os caras estão Até que pro hard, galera Ainda tô com a vida 2.500 E vamos lá, galera Geralmente eu peguei Level 90 quase Só jogando assim Então eu pego o gorro Já fico meio que camperando aqui Muita gente acha chato, galera Mas pra quem quer subir nível Não tem choro Tem que camperar mesmo Porque geralmente Os caras sempre vão camperar Quem pega o gorro Sempre vem aqui pro CT Ou lá no plane A diferença é que os caras morrem rápido Não sei como, galera As vezes eu pego o gorro As vezes eu pego o gorro E fico 5 minutos na partida Com o gorro Toma Os caras estão dando chat ali, galera No final eu vou ler O que os caras estão falando Bagulho É focar por enquanto Ah não, velho Abriu muito esse cara de uma vez Olha o cara ali Meu celular já tá pinando Já Já tá pedindo arrego Toma Eu acho que eu vou ficar Os 5 minutos com o gorro, galera Acho que eu não vou morrer Nenhuma aqui E é assim que se pega Level rápido, galera O pano aí Papis Noel Focadão Olha, eu dou a vida aqui mesmo, galera Até falando pouco eu tô Tá, tem cara Cara marcando embaixo também Já mete prepare neles, ó Preparezinho Tem os caras já desconectando E aqui é GG já, galera Acho que eu não morro mais E boa Já upamos aqui Eu acho que 700 nessa daqui Mais ou menos Ai, meu mano Cadê as trocações Eu vou avançar aqui, ó Pegar os caras aqui, ó Os caras pulando Ah, esse pixel ali é muito chato, mano O cara me tirou muita vida Os caras já começam a vir pulando aqui agora, hein Já vai no prepare neles, galera Sempre prepare Aqui, ó Agora eu levo ele Boa E essa daqui Eu acho que a gente vai ganhar bastante XP, galera Não morri nenhuma Toma É, aqui é GG Toma Vamos ver Eu acho que eu vou upar uns 1500 Mais ou menos Ó, esse cara lá atrás Não tem como pegar aquele cara lá, velho Toma E boa, rapaziada Nossa, acabou a partida já Por que eu tô morrendo Vamos lá O Pamo aí 763 pontos 763 95 barra zero Essa aqui eu fiz pouca kill Geralmente eu mato acima de 100 Salve, águia Lindo Pô, logo o águia que pega Vou fazer missão nunca Haha E o Pamo 1546 de XP Em uma partida, galera Aqui, depois do level 60 É 10 mil de XP Daí cravo em 10 mil Agora Sempre acho que vai ser 10 mil Pra upar de um level pro outro E tamo aí no level 88 Falta ainda bastante pro level 100 Como vocês veem A barrinha quase nem sobe direito Uma partida boa dessa ainda E é isso, rapaziada Deixa muito, muito like nesse vídeo Até o próximo Provavelmente eu vou pegar a W daqui uns dois dias E eu trago o vídeo com ela, beleza, rapaziada Tamo junto Valeu E falou Tchau Tchau Tchau